Não, porque é uma fase, a gente empatou três jogos, a gente fez um bom jogo contra o Boca, a gente tomou um gol no final, a gente também fez um jogo bom contra o Botafogo, tomou gol no final e a gente não tá com essa cabeça de que o clima tá ruim, que o clima tá pesado. Quando começou agora, a gente sabe que ganhar no começo da competição é bom, que dá uma tranquilidade lá na frente, então a gente trabalha pra isso. Não, a gente não, pela preferência do jogador que vai dar um passe pela finalização, é confiança, a gente não tem, a gente não procura fazer o mal pro Palmeiras, a gente procura fazer o bom, a gente procura fazer o bem, se a gente tá confiante pra finalizar, pra fazer o gol, a gente tem que finalizar. Se o companheiro tiver pra dar o passe, tem que dar, então isso aí não atrapalha, a gente tá trabalhando pra isso, o grupo tá bem unido, muito fechado, a gente tá com um grupo bem leve, a gente sabe que a vitória vai vir naturalmente, não pode tá com a cabeça quente pra jogar e não pode tá estressado porque o futebol é muito difícil, é muito complicado, a gente tem um jogo contra o Inter, depois a gente sai com o Boca, a gente tem que tá com a cabeça muito fria pra gente pegar esses jogos aí e conseguir os pontos. Não, a gente teve uma sequência de jogos muito difícil, a gente sabe que a gente tá trabalhando pra ganhante, não trabalha pra nem empatar nem perder, a gente sabe que aqui no Brasil é difícil, a gente tem uma sequência de Corinthians, Libertadores é uma competição muito forte, então a gente tá focando em trabalhar mais forte pra gente poder conseguir essa vitória, é difícil, mas a gente tá trabalhando pra chegar com tudo, fazer uma boa partida pra gente sair com a vitória positiva.